A peça que está aqui é apenas um registro de um teatro-fórum que aconteceu numa vila dos arredores da cidade de Limanéis. É um trabalho coletivo, o texto foi construído e a representação foi construída entre toda a gente, de todos aqueles que participaram na peça. Neste tipo de peça da teatro-fórum é sempre apresentado um problema inicial e depois há a participação da própria plateia, que com os seus argumentos tenta resolver as situações, algum problema que no seu ponto de vista não está bem resolvido. E, portanto, o vídeo funciona como registro da situação que aconteceu no teatro-fórum, como registro da identificação das pessoas que participam, portanto, da identificação, imagem, corpo, aquelas pessoas são daquelas e inclusivamente eu participo também no teatro-fórum. Mas o corpo aqui surge como um elemento identificador de uma região pós-industrial com imensos problemas do desemprego, do conhecimento populacional, da relação com a imigração. E esta peça aqui apresentada surgiu a partir de um contexto concreto, de um problema concreto e que tem a ver com o ritmo de evento, o ritmo europeu do evento. Ou seja, em Guimarães aconteceu em 2012, na capital europeu da cultura. Como qualquer evento de uma grande escala, há imensa atividade cultural que arrasta outras atividades, a social, a política. E o problema aqui apresentado neste teatro-fórum é que um grupo de habitantes, de Timóvila, de Pividem, começou a dinamizar, abriu uma escola e começou a dinamizar um grupo, um espaço coletivo, comunitário. Onde não havia um organizador, onde não havia apenas um diretor. Portanto, o que existia era uma democracia horizontal, quer na abertura da escola, que ia sempre por canto, quer nas atividades que se desenvolviam e que eram sempre criadas a partir do conhecimento de diferentes habitantes. E esse espaço comunitário, que funcionou muito bem, durante um determinado período, terminou quando o evento capital europeu da cultura também terminou. Mas terminou não porque as pessoas que participaram quiseram que o espaço fechasse, mas por uma burocracia, uma necessidade institucional da Câmara Municipal em querer um espaço fechado, e porque o evento fechado é terrível. E esta peça de teatro-fórum levanta essa questão do funcionamento das instituições democráticas que nós temos no nosso tempo e do funcionamento da relação que alguns elementos das instituições têm com o poder. Música 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 Música